E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra continuar depois do level 15 Os equipamentos que eu acho que você deve adquirir aqui no level 15 E eu vou participar de um torneio no Rio Emeraldi Ao invés de sair viajando aí Por quê? Eu já fiz um tour viajando, o que que acontece? Você pode viajar e conseguir pelo menos farmar a grana do seu... Da sua viagem, dos seus custeios aí Porque você viaja, continua aí pagando de boa a licença Pagando a viagem E não tem prejuízo porque você entra dentro do mapa e farma e ganha experiência Eu já fiz isso, deu muito certo Então basicamente é o que eu pretendo também fazer Mas pra isso você precisa juntar uma grana primeiro Eu vou colocar esse slot aqui Porque o torneio só vai... Acho que só vai poder usar músicas artificiais Então basicamente aqui, eu tô com esse aqui Com esse molinete Ele é de 2,3 kg Por quê? Quando eu comprei, vocês lembram aqui que era no level... Level 6 Ele era o que tinha de legal E atendeu muito bem Pesquei tranquilamente com aquela linha, né? Claro Aquela linha que aguentava 2,9 kg Eu acho 2,9 kg Alguma coisa, não me lembro aqui Deixa eu dar uma olhada Com essa linha aqui, ó Ela aguenta 2,7 kg Com essa linha eu consegui farmar tranquilamente Mas agora eu pretendo partir pra outro molinete Ah, mas por que já tal? Vai ter que ficar gastando dinheiro Não Eu vou usar a mesma vara Eu acho que essa vara ainda aguenta um tempo Então assim Você consegue aí até esse level Usar esse equipamento Mas você vai precisar de um outro molinete Por quê? Porque esse molinete é só pra 2,3 kg E a vara é pra 3,5 kg Então digamos assim Que você tá desequilibrando o seu kit, né? Era o que tinha Mas agora estamos desequilibrando o nosso kit Deixando ele ali meio desigual Eu vou vender 500 500 créditos Não dá pra muita coisa E já aconselho vocês a comprarem esse aqui De 3,5 kg Que é o Calisto MG2500 Por que não comprar esse? 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 Esse aqui ainda é um preço barato Ele vai fazer um kit perfeito Com a sua vara Não vai desequilibrar em nada Poderia ser esse aqui De 4 kg Poderia Mas eu optei por fazer um igual Se for pra pegar uma coisa acima Eu prefiro pegar a vara Uma vara acima Pegar na vara Pegar uma vara acima Do peso Do que uma carretilha Por que o molinete? Porque o molinete ainda Você abre a fricção E ele vai sair Ele vai rodar Esse já A vara não Ela vai ficar forçando Forçando E vai ser gasta mais tempo Enfim Eu escolhi Comprar esse Calisto Aqui Vamos lá Comprei Vou equipá-lo Equipei aqui Uma outra coisa Que eu vou fazer também Ó Explicar pra vocês aqui Por que não trocar de vara? Por que não comprar uma vara? Por que não essa? Por que não essa? Por que não essa? Por que não essa? Dêem uma olhada nisso Essa vara É pra 3,5kg O máximo Do 1,90m E aqui A gente tem Aqui a gramatura Que ela aguenta O arremesso Se fosse pra trocar Essa vara Eu trocaria Por essa aqui Que ela Ela arremessa Mais peso E ela vai arremessar Mais longe Porque ela é maior Mas se eu fizer isso Eu vou perder O A A longevidade Dos arremessos Em Iscas menores Iscas de 5 Iscas de 7 Gramas Então assim O objetivo dessa vara É pegar peixes menores Mesmo Ela não é pra pegar Peixes grandes Então Eu optei por essa Porque Até aqui ó Essa outra Mesma coisa 20 A 7 Talvez ela seria Um kit mais Equilibrado Essa Mas ela não vai arremessar Coisas de 5 gramas Por exemplo Então ela é uma vara Pra isso mesmo E futuramente Daqui pro level 20 A gente vai fazer Outro kit Então Esse kit aqui Vai ficar Só pra peixe Menor mesmo Pra você não ficar tomando Aquelas setinhas No XP E Muito barata A vara Olha A comparação dela Com essa É muito barata Aí Não Então Por que não é essa? 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 Deem uma olhada Nessas gramas Dessas Varas É muito esquisito Cara 0,5 A 7 gramas Essa outra De 6 a 14 Então assim Vai dar na mesma Dessa aqui Que eu já tenho Por um preço Bem maior Essa outra Eu dei uma olhada aqui Olha que isso Até 11 gramas Então assim Realmente na minha opinião Não compensa você Trocar essa vara agora 4 quilos Dei uma olhada aqui Até nessa última Olha Até 14 gramas Então é muito parecido Com o que eu já tenho O legal Que ela arremessa Iscas até 2 gramas Bom Isso é muito bom Essa vara Já é uma vara Muito boa Mas comparado Ao preço Dessa que é 1.200 Para essa que é 4.000 Então acho que está Fora do nosso Orçamento Para o level 15 Aí ó O cara que tem Pouca grana Então não vai ser Tão necessário Sacou? Beleza Então você vai arremessar Essa aqui Vai ser Uma vara Muito boa Para arremessar Mas acho Desnecessário Enfim Essa é a minha opinião Vocês Sigam Ou não sigam Optem pelo que vocês Acharem Que devem fazer A linha Eu vou pegar Essa linha aqui Essa linha aqui Para 3.600 Que lá é 3.500 Então vai ficar Um kit Praticamente Igual Vou pegar Essa de 150 metros Que é a que está Aberta mesmo Para o level 15 Eu vou Colocar ali Vai caber Sei lá Uns Uns 60 70 metros De linha Nela Ou menos Um pouco Não sei Vamos fazer o teste Aqui para ver Ó Vai caber Bastante linha Nela Bastante Bastante mesmo Então eu vou Equilibrar E deixar 75 75 75 Para que eu possa Usar em duas vezes Porque ela é uma Uma vara para artificial Então o arremesso Ali vai ser De uns 40 E poucos metros Eu não vou usar tanto E Vou ter dois Uma linha Usando E uma No slot Aqui de 75 metros Igual Para que eu possa Repor Eu vou colocar Isso aqui Só para ficar verde Vai ficar Está me dando agonia Disse aqui vermelho Olha Basicamente Esse kit É um kit Perfeito Para 3 Kilos e meio Então assim Ele vai É Ele vai ser Forçado Igualmente Não vai ter erro Vai ficar Muito Muito bom E esse aqui Continua A mesma coisa Iscas de boia Geralmente Ela Os peixes São mais Molengas Não brigam Tanto Quanto Então acho Que não tem Essa necessidade Nesse level Se você quiser Comprar Também Alguns anzóis Maiores Aqui É bom Você comprar Esse por exemplo O 2 Barra 0 Aqui ó Esse 2 Barra 0 Foi o que eu comprei Eu gosto Bastante Desse 2 Barra 0 Porque Acho que ele Ele é no meio Do caminho Entre um anzol Grande E um anzol Pequeno Então Compro Esse 2 Barra 0 Aqui Deixa eu ver Se liberou Mais algum É tudo No gold Mesmo É o 2 Barra 0 Que eu compro Então Vou deixar Ele aqui No inventário Porque Por exemplo Se você for Aqui para o rio É Esse rio Que eu nunca Sei o nome Mas é na Carolina Do norte Você tem Aqui O bagre Que você pode Pegar com ele E você tem O gar Do nariz Longo Que é um peixe Que tem um único Mota Piseira Você vai conseguir Tirar com aquela Vara lá Vai brigar Um pouco Vai dar um certo Trabalho Mas ele não é Um peixe fortão Não Eu já tirei ele Com o equipamento Aí fraco Anzóis variados Para pescar Comboia De tamanho Diferentes Infelizmente Não vai adiantar Muito Porque eu não Tenho É Pedaços De peixes Médios Que é o que vai Fazer Você pegar Os peixes Em outros lagos Mas você pode Ir para o segundo Lago Aqui Segundo o rio Que é o rio Missouri O rio Uma do walker No Missouri E pegar Com um pedaço De peixe pequeno Você vai pegar Amia Você vai pegar Bagre Tranquilamente Então assim Esse Vai ser Um farm Que vai dar Para você fazer Esses são os farms Aconselhados Que eu aconselho A fazer Porque Ali eu tenho certeza Que você vai conseguir Pegar o peixe E vai E vai sair de lá Sem prejuízo Do contrário Não Você vai ter Prejuízo Mesmo Sem choro E nem vela Vai dar Merda Mesmo Então basicamente É esse kit Aqui Que eu acho Que você tem Que montar No seu Level 15 Já fiz Até um pouquinho Do level 15 Aqui Eu vou participar Do torneio Vou parar O vídeo Aqui Para participar Do torneio E vou Tentar Gravar Um pouco Do torneio Um brother Meu que está Começando a jogar O jogo Aqui Me perguntou Por que Que você Não pega Um caiaque E tal No jogo Cara Eu acho Que o boneco Level 15 Ele não Precisa De caiaque Para farmar Vocês me viram Aí perder Peixe Porque eu não Peguei um caiaque Ainda não Cara Por exemplo Você chega Aqui No lago Michigan Tem alguns Pontos Que é muito Bom Você pescar Com caiaque Você entra Realmente No lugar Onde o peixe Está E arremessa Perfeitamente No lugar No emerald Sinceramente Eu não vejo Necessidade O único Que eu peguei Ele não Foi No No spot Sabe Assim Em cima Do tablado Foi de lado Foi no spot Muito simples De arremessar Então Na minha opinião Não precisa Um lago Que eu acho Que eu achei Que eles iam lançar O caiaque Não lançou É o Everglands Que é um lago Muito legal Na Flórida Então Não é navegável Esse Everglands Então Eu considero Que o Michigan É um dos lagos Que você Realmente utiliza O caiaque Como Mais um Ajuda Para pescar Mesmo Apesar Que é divertido E tal Você pegar Você tem uma experiência Mas você tem que ver Aqui sua grana E entrar e farmar Primeiro Que eu não gostei Do aluguel Porque você tem que Ficar O dia inteiro Com ele Se você passar O tempo Para frente O tempo De aluguel Vai passar junto Então Isso é muito ruim Porque as vezes Você tem que mudar O horário de pesca Para conseguir Pegar o peixe Se você muda Você já perde O seu tempo Em cima do caiaque O aluguel do caiaque É contado em horas Dentro do jogo Então assim É um pouco Ruim Não é igual Uma licença Que você vem aqui A licença É diária É um dia Na vida real Ela vai terminar No dia 23 Do 10 De 2017 A meia noite E 38 Então assim Não é Eu pensei que Ia ser assim Mas não é Então o legal mesmo É se você tiver grana Comprar DLC Mas é um preço justo Uma outra pergunta Aqui que me fizeram É Ah por que você já não viaja Aqui e tal É como eu falei Cara A evolução do jogo Ela não Os mapas não se abrem De acordo com o equipamento Cara Tem lugar aqui Que você vai pegar Peixes grandes E você ainda Não tem Equipamento Não tem Sexto de pesca Não tem nada Para poder Pegar esses peixes Vou comprar aqui O sexto Que eu esqueci Também Vai arrancar Mais um pouquinho Ali do meu Caching Então aqui Vai ter o sexto Ó Vou substituir De novo Você fica nessa Eterna A ciranda Esse de 25 Vou colocar o de 25 Imagina se eu Vendo sem querer O outro Que merda seria Bom Agora fiquei com 21 mil Tô bem na fita Porque Tô com mais do que Entrei no jogo E 23 moedas Mas Eu Tô com mais do que Obrigado.